A vida é feita de decisões e nós teremos que ser fortes, nós teremos que nos posicionar seriamente, porque quem é do Senhor se posiciona, quem é do Senhor ocupa o seu lugar, quem é do Senhor se opõe ao que o Senhor se opõe, quem é do Senhor vai ter que se separar, vai ter que se consagrar, fazer diferente, não compactuar com aquilo que ele abomina, Jesus falou sobre isso, que para segui-lo teríamos que ser corajosos e tomar decisões radicais ainda que elas doam, você recebe o Senhor, você recebe a palavra e agora a palavra te constrange, você não pode viver de outra maneira, Deus está chamando líderes, homens e mulheres fortes, pessoas que se posicionam, ele está dizendo quem é do Senhor, vem para cá, quem é do Senhor é aquele que rejeita o que o Senhor rejeita, que é contra o que o Senhor é contra, que abomina o que o Senhor abomina e que não cede, Deus está chamando um povo forte para fora, quem é do Senhor sai desse meio, vem para cá, é hora de se separar. Amém. 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 Amém.